E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, e hoje a gente vai fazer uns memes de futebol, uma página que vocês mandaram muito pra gente, que é Comentarista Edu. Nunca nem vi. Eu não conhecia, vamos conhecer agora. Mas é o seguinte, aqui a gente faz memes, vocês sabem, mas eu tenho um canal que é dedicado ao esporte, futebol e tal. O link tá aqui embaixo na descrição, chama Torcedor David Jones, eu tô postando um vídeo com bastante frequência lá. Vocês parecem que estão curtindo pra caramba, então se inscreva lá também. Vamos tentar chegar a 160 mil inscritos. Obrigado a todo mundo que tá ajudando, tá? Então vamos lá, Caio. Comentarista Edu é isso? Comentarista Edu. Bom... Memes, futes, cacarris. É, a galera que mandou os comentários aí? Não, me mandaram em tudo, me marcaram no Twitter, no Instagram, Vagabundo é que nem aquele Diogo, esse jeito lá, Vagabundo quer muito ver isso. Tá, comentarista Edu tá aqui, animações de futebol. Ah, ele faz animação, né? Animação, é, esses desenhinhos aí. Ah, os desenhinhos. Cinge que é muito engraçado. Desenho, Cris, tá. Então a gente tem aqui, vamos lá. Santo, São Paulo, então imagina, Gabigol, Luciano, talvez? Luciano. E o Marinho. Tá. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Salve. Sabem bater pênalti? Sim. Estão com as marmitas em dia? Sim. Ainda estão vivos na Copa do Brasil? Sim. E o mais importante, já caíram pra Série B? Não. Exato. Você disse CRB. CRB. Muito bom. Mas olha só. Adorei. Mas sim, de quando é isso? 9 de junho de 2021. É. Eu ainda acho um pouco cedo pro São Paulo falar isso aí, né? Já meteram essa, né? Olha. Tá vindo na Copa do Brasil. Então, né? Tipo... Não caiu pra Série B. É, não. Então, assim, não caiu pra Série B. É, assim, realmente. Ah, eu sinceramente acho. Eu não acho que o São Paulo cai, né? Eu também não acho que o São Paulo cai. O São Paulo tem um time bom. E assim, jogou esses últimos jogos aí. Tudo bem, tomou 5 do Flamengo, mas... Não jogou pra tomar 5, sinceramente. Assim, pelo menos no primeiro tempo. Jogou bem contra o Palmeiras. Inclusive, na verdade, acho que deveria ter ganho do Palmeiras. Então, assim, a gente imagina que o São Paulo vai sair disso aí. Não é possível. É muito... Tá muito zicado, né? Tem um azar no jogo. Azar na sorte. Azar no azar. Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Ex-R7 se naturaliza brasileiro. E vem jogar a Copa América. As seleções da Europa são muito melhores. Nem só tenho que se recordar. Eu carrego mais animal que a Arca de Noé. As seleções da Europa são muito melhores. Os Estados-Americans só sabem como... Estrela! Não entendi porra nenhuma que esse... A maratonista disse. Ele disse que você é feio. A Estrelinha. Repete comigo. Estrela! Oh, Palmeiras. Palmeiras. Não tem mundial. Neve. Agora repete tudo junto. O Palmeiras não tem mundial. Oh, Santos. Neve ganho o título. O Santos. Calma aí, calma aí. O que que é? O Zoom do Neymar. Espera aí. O Modric chegou ali? Foi isso? Uhum. Silêncio, família. Chegou o único capaz de deter Messi e Ferrisete. Calma, 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 calma. É, mas assim, né? Tipo, de todos eles ali, né? É, não é farra pra se for true, né? Não é farra pra se for true, né, cara? O Neymar tomou uma invertida do Sterling ali, realmente, né? Tomou uma invertida. Tomou uma invertida do Sterling, realmente, né? O casão! O Casagrande, caraca, na moral. E é o Lunducci fazendo a voz do Casagrande aí. Desculpa, eu não conheço. Ele é humorista. Ah, humorista. Ele participa desses magos de... Imitando gente de futebol. Ah, tá, legal. Narnia! Fez até uma jovem com o Cros, já. Ah, é? Eu escalei a zaga inteira do Atlético. É porque quando eu acordei, eu bati a cabeça e formou um galo. Excelente argumentão, casão. Mas já passou da voz. Então eu posso dar aquele termo pra você. Você foi um bananão. Era óbvio que nessa rodada o galão ia tomar um golzão. Na verdade, não. É, eu fiz as contas. Tinha 90% de chance de não tomar gol. É, é. Mas sempre tinha aquele 50 de tomar. 12, 8. Falei, velho. É, disse que ali o Cássio, super químico, foi gente boa com o meu filho, né? Foi o The Cup. Diga-se de passagem. E aí, tudo menos, tipo, na vossa cena. Então, hum, é fácil apostar no Cássio. E ainda mais nessa crise zona do Coringão. Evita, evita, escalar. Evita escalar o jogador do Corinthians. Evita, evita. Mas por que, Silvinho? Evita, evita. A gente não pode ter pontuação verde nem chuteira verde. Ah, sim, verde. Muito bom, hein? Nem a pontuação pode ser verde. Tá aí, ó. Mas aquele negócio, seja verde ou azul, preto ou amarelo, o Jô lançou tendência. Porque agora simplesmente todo mundo... Lançou tendência. Gabigol só joga com a chuteira do Jô. Tá um negócio, assim, louco. Então, essa situação do Verde, Corinthians, Palmeiras e tal, ela é peculiar porque, assim, não vai ser totinho. Por exemplo, Flamengo. O Juvai é o Flamengo, né? Preto e branco. Preto e branco, verde e vermelho. Verde e crena. Só que, por exemplo, o Fluminense não é verde e verde, né? É verde e vermelho. E, assim, o Flamengo... Acho que o Flamengo tem branco também. Tem preto e tem vermelho. Então, assim, é um negócio que acontece. O Corinthians é só branco e preto e o Palmeiras é só verde, né? Verde, assim. Aí pega isso aí, né? Só para entender, eles estavam falando cartola ali, né? Falando cartola, isso. Tá. É, vamos lá. Falando em verde, olha só. Não falei. Tá bom, mas quem são esses? É o Thiago Nunes e o Jô. Ah, o Thiago Nunes e o Jô. Tá. Neomímica. E a Aishou quer ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Fala aí, Thiago Nudes. Entra no curso da X-Green. Não posso entrar em nada a ver de mano. Em verde, exato. Por quê? Eu tomo multa. Com o dinheiro que você ganhar depois do curso, você paga a multa e ainda sobra. Dá não, mano. Então continua sem marmita. Mas quanto é esse bagulho? 49,90 por mês. Dá não. Você gasta 300 conto em balada. E não tem coragem de dar 49,90 no curso. Não era balada. Era restaurante. Tanto faz, mas aproveita que esse preço só vai até sexta-feira, dia 9. Aishou 77. Que parada é essa de verde? É o curso da X-Green, mano. Ensina a lucrar com aposta esportiva. A Podipa, eu também comprei o curso. E a Aishou quer ganhar dinheiro. A cara dele no final. O zoom dramático é muito foda. Porque eles não mudam nada. Eles só dão um zoom. Não fala nada. Não fala nada. Quem nós temos aqui? É o Verratti? É o Stanley e o... Acho que é o Jorginho. Jorginho, tá. É a Estrelinha. Estrelinha. Olá, pequeno Jorge. Olá, meu tempo para ganhar já veio. Meu amigo vai ganhar contra você. Quem? Sim, é ele. Quem? Sim, quem? Por que você me chamou? Macaroni. Macaroni! Eu estou preparando para a minha espina toda minha vida. Minha espina foi até mesmo, desde tantos lapsos que eu tomo no Centoro Store Rastrack para melhorar a minha velocidade. Eu na Centauro fazia embaixadinha com a bola de basquete quando ninguém estava olhando. Amazing. Amazing. You'll be a loser. Como assim de novo? Lost yesterday cheering for Brazil and we'll lose today playing for Italy. A rainha Elizabeth já tem 400 anos e nunca viu vocês ganharem uma euro. Everything has its first time. Você esqueceu do nosso merce italiano. Ou Insigne. Insigne. Insegnificante. Insignificante. E aí a gente já sabe, né? A história foi contada, né? A história foi contada. Não, inclusive, ó. Tem o Keline aí falando macarone. Isso, igualzinho. Cara, muito bom. Tá, aqui a gente tem. Olha o XGreen lá. Será que são patrocinados por isso? Eu acho que são patrocinados. É irado, né? O cara consegue fazer a parada foda. Muito foda. Tá bom, tenta identificar. É, Luciano, imagino de novo. É, Reinaldo, isso aqui? É, Reinaldo e o Miranda. Miranda. E o Rony, é rústico? Não sei, é o Veiga, talvez? Não sei. Eu acho que tá pra Rony, mas vamos ver. É que é difícil, porque é a única coisa... É tipo assim, o olho, a banho, é tudo igual. É só o cabelinho e a barbinha. É o cabelinho e a barbinha, é. Golazo, filanda. Mas o gol não foi meu. Espera aí, rapaziada. Vou olhar no árbitro de vídeo. O que eu faço? O Gustavo Gomes, talvez? Já fiz o Pix. Já anulei um gol no pênalti. Foi bem assim. Se não, no mar, eu retiro meu patrocínio e você volta a passar fome trabalhando pro Duílio. Duílio. Galera, o gol tá anulado. O Gustavo Bala de Gomes tava impedido. Mas foi gol contra. Você tá expulso. Caralho, foi foda esse jogo, na moral. Esse jogo foi bizarro, mano. Foi bizarro. Dona, eu não brinque serviço, não. Não brinque serviço, mano. A gente, lembra na Eurocopa? A gente criticou, né, o... Porque o Sterling se jogou lá contra a Suíça. Foi um absurdo. Não, Suíça não, Dinamarca. Em teoria, o Juiz fez... Deu errado, porque não era pênalti. Mas ele manteve a decisão de campo dele. O VAR não vai apitar o meu jogo, né? No Brasil, o VAR chama pra absolutamente tudo, né? Lá na Europa... Sim, ele chama pra trocar maluquice. Pra fazer... É. Lá na Europa, eles não chamam toda hora. Por isso que a gente acha que o Juiz tinha que ir lá pra ver o que que era. Porque se o VAR chamou numa situação dessa lá, né? Aí são situações. Mas aqui, irmão... Cara, foi um show de horror na vitragem que a gente jogou. Palmeiras e São Paulo, meu Deus. Mas tem o Gabigol e o Jô? É isso? Eu acho que é o Jô, hein? Pode ser o Gil também que eles brigaram. Pode ser o Gil. Não, cara, o que que foi aquilo, cara? O Gil não falou isso, mas meio que foi... Pô, pega leve aí na moral. O Gil assim... Pô, Gabigol, pô, qual foi? Vocês podem preencher menos espaço da área aqui, por favor? Pois é, é. Preencher um pouco menos aí. O Cassio tá foda, ele não tá aguentando. Porra, muito gol no homem. É, e assim, lembrando que o gol do Gustavo Henrique, né? Não sei se você viu o jogo. Que ele tava sendo marcado pelo Fagner, né? Quem devia estar ali no... Caralho, tô na Copa. Cara, não, o Fagner é o quê? Tem uns 70, cara. Ele olhava assim pro Augusto Henrique em 2 metros. Era o Gil que tinha que estar nele ali, né? Mas não tava também, né? Então, vamos ver. Ó o Gabigol aí. Daí eu disse pra ele... Você é mais conhecido no Brasil pelo seu TikTok do que pelos seus gols. Capa, capa. Capa, capa. E você conhecido na Europa por conseguir esquentar... Ação de Estorbanco de... Ele vai dar uma ficha, né? Aham! Você jura que sou única na sua vida? Claro que você é a única, Bruna Marquezine. Digo, Bruna Biancardi. Trocou as Brunas pra quem não saber, né? Bonita sua nova esposa. É o Icardi! É, coitado do Icardi. Coitado não. O Icardi, acho que assim, o Icardi vai ser... Não importa o que ele faça na carreira dele, ele sempre vai ser conhecido como Talarico, né, cara? É, é... Não tem como. Não, depois do bagulho que ele fez, não tem condição, pô. O cara roubou a família do amigo, não tem condição. Não, não tem condição, realmente. Não tem condição. O Icardi aí. O Icardi, tá começando Talaricaz com Mauro Encardido e Vital. Vital. Hoje trouxemos um convidado especial. Olá, Ruki. Oi, conta pra gente sua... Então... Eu escutei essa história recentemente. Tu não tava ligado nessa história? Não tava ligado nessa história. Ih, o que acabou com o Natal em família. Acabou com o Natal em família. Eu não sei se vocês vão contar aí, mas se não contar a gente conta, mas vamos ver o que... Vai, vai contar aqui? Não sei, vamos ver. Vamos ver. História de Talaricaz. Estava chovendo e minha esposa me pediu pra pegar a sombrinha. Pegar a sombrinha! E foi aí que tudo começou. Incrível a história de Talaricaz em família. Técnica avançada. Técnica avançada! Sabemos que para um Talaricom manter a forma física essencial. Qual o segredo para ter essa bunda avançada? Carregar o tímido gado nas costas. Realmente é um bom exercício. Eu carrego a Luisa Souza. E o Whindersson carrega os chifres. E aqui, como é sua dieta? Só como fruta. Fruta verde? Ha, 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 ha. De verde basta eu. Passou de 18 jata madura. Ainda estamos falando de fruta? Cara, então, essa história aí O Hulk pegou a sobrinha, é isso? Exatamente E tá com ela ainda? Tá com ela ainda Deu um carraço aí agora que ela se formou Ah, então foi pra ela que ele deu o carro Foi Rapaz, hein Doideira, não, doideira É porque assim, é igualzinha a ex-mulher dele É igual? Com 30 anos a menos É, pô Rapaz, hein Tá jogando futebol, sabe que eles são Eles são soltos, né? Vamos deixar assim São soltos Joga e joga Joga e joga Caraca, rapaz Mas é isso aí Maneiro esse comentário de Deus É engraçado Muito boa Muito boa Eu pensei que era merda Mas é muito engraçado Muito bem Então é isso, gente Até a próxima, tchau